Então, hoje eu vou estar fazendo aqui esse vídeo pra mostrar pra galera lá do TDE como que se faz um bitruque. Estão achando que eu vou mostrar do zero como é que se converte um, mas não. Porque eu tô mostrando lá, tem uns que sabem converter, editar, só que não sabem fazer bitruque. Então, quando vocês vão fazer um caminhão truque, vocês colocam, vocês arrumam certinho os dooms, né? Vocês colocam o 4x2. O 4x2, aqui no bitruque, vocês podem deixar em qualquer lugar, assim, solto. O 6x2, que é o chassi truque, vocês têm que colocar aqui, ó, aqui no último eixo. E, como vocês sabem, quando vocês colocam o chassi truque, fica a roda à frente e essas duas aqui de trás, ó. Como, por exemplo, vai ficar essa daqui, ó, né? E, ou, ou, naqueles outros eixos lá do caminhão, que são dois direcional, que dois dobram e um fica liberado, que é o que vocês vão fazer, ó. Aquele que dobra lá, original do jogo, vocês vão colocar aqui no lugar do bitruque, ó. O 6x2x4, vocês vão colocar no lugar do bitruque. O 6x2, aqui, ó, vocês vão colocar aqui, ó, na tração, tá? E aqui o 6x2 base, vocês vão deixar aqui no truque, aqui, ó, o auxiliar, que nem dizem. Aí, após isso, vocês vão copiar, vocês vão copiar esse dooms daqui, ó. Vou copiar ele e vão arrastar aqui pro da frente. É simples, ó, só copiar dali e arrastar aqui pra tração, ó. E aí, vocês vão renomear, como lá tava o iur001-0, vocês vão colocar o iur2-0 e o iur3-0. Após ter feito isso, é só exportar o truque. E a parte mais complicadinha que eu acho, que é pros outros aí, é a def. Vocês vão criar uma, a, nessa seguinte sequência aqui, ó. Def, vehicle, truque, scaner, R. Isso só funciona com a scaner. Lembrando aí, não adianta fazer com os outros. Eu vou deixar esse arquivo aqui, S e I, aí na descrição do vídeo pra vocês. Que vocês têm que usar ele, é simples. Só criar essa sequência de pastas, ó. Def, vehicle, truck, scaner, R e chassis. E colocar esse arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui dentro, ó. E pronto, e testar no jogo. Se der algum erro no jogo, é que vocês erraram na hora de renomear o DOOM aqui, ó. Isso pode ser certeza. E, então, qualquer dúvida, só me chamar lá no Facebook, lá, que eu respondo. Beleza? Falou. Falou. Falou.